Vai começar a apresentação de hoje, né, pessoal? Como eu tinha falado, a patologia das fundações. À medida que vocês vão tendo algumas perguntas, algumas dúvidas, vocês podem perguntar para a gente aqui e a gente responde ao vivo para vocês também. Aproveita a apresentação, bate papo, conversa, responde dúvida, enfim. Manda pergunta para a gente também, né? Qualquer dúvida. Exato. Se a gente tiver pergunta, o Iago está acompanhando no Instagram também. A gente chegou a bater 104 pessoas agora. Vamos tentar bater o recorde de ontem, que foi 200. Vamos lá, professor Bernardo. Vamos lá, então. Mais uma vez, vamos para a nossa segunda live aí da semana. Aquele nosso ditado, né? Enquanto houver quarentena, estaremos aqui em lives, né? E, sei lá, torcendo para acabar a quarentena, mas também torcendo para continuar as lives, né? Então, hoje nós vamos falar aí de patologia das construções, né? E apresentando um pouco aí todos os colegas aí que estão envolvidos aí nessa ação. Eu sou Bernardo Tique, lá, professor da Unisinos no Rio Grande do Sul, do ITT Performance, né? E estamos juntos aí. É um grupo aí que se juntou para expor esse material de qualidade aí, curto, porém de qualidade, aí no Insta, Facebook, Zoom, etc. Que é junto aí com a Fenec Brasil, representada aí pelo Iago, que é o presidente. O blog, não sei como é que chama, é blog, o grupo lá, Constituição Civil, no Instagram, né? Do Abdala Karim, né? E o do Matheus Leone, né? Que está ali embaixo, o Matheus Leone. Que, ou seja, a gente juntou aí para, vamos assim dizer, entregar esse conteúdo de qualidade. Ali estão todos os perfis. Sigam lá os perfis, esses cinco perfis aí. E vamos bombar, né? Aquilo que eu já falei ontem, né, pessoal, a gente está aí nessa corrida, essa semana de patologia. Ontem foi introdução, hoje é patologia de fundações, amanhã é patologia de estrutura de concreto armado e protendido. Na quinta-feira vai ser patologia de revestimentos externos, né? O Matheus que vai assumir aí a barca. E na sexta-feira, patologia de coberturas e impermeabilização com Abdala, né? Então, assim, a gente vai varrer patologia. Então, se vocês tiverem sugestões aí de temas, estamos pensando na semana que vem em tecnologia do concreto, na outra semana desempenho, enfim, mandem aí sugestões que a gente vai atuando, né? Que eu já apresentei ontem, a gente vai fazer isso todos os dias, né? Esse início vai ser mais ou menos padrão. E os nossos livros aí, que eu, o professor Fabrício Bolina, também lá da Unicinos, professor Paulo Helene, aí da USP de São Paulo, da PHD, lançamos, né? O livro Patologia de Estrutura de Concreto, Aça e Madeira, o ano passado, na Oficina de Textos, né? Então, está lá no site da Oficina de Textos, para quem quiser adquirir. E o livro aí, que saiu fresquinho, foi lançado ontem, o livro Patologia das Construções, do Abdala, do Gildeon e do Matheus, do Matheus Leone, sendo que dos autores ali, dois terços estão aí na live, né? Então, acho que a gente está bem servido aí de literatura na área aí com esses livros. E, então, falando um pouco de Patologia das Fundações, eu acho que o primeiro grande case que vem à cabeça, quando a gente fala em Patologia de Fundações, vem a famosa Torre de Pisa, né? Em Pisa, Itália, né? Cidade italiana de Pisa, uma cidade pequena na Itália, uma cidade com muitos atrativos turísticos e industriais, etc. E aí tem lá uma torre meio tortinha, né? Que faz com que aumente o turismo da cidade, da região, né? As pessoas indo visitar a famosa Torre de Pisa. E aí nos dá muito bem uma ideia das duas grandes áreas de Patologia de Fundações. O recalque uniforme, ou seja, aquele que a edificação baixa como um todo e uniformemente, ou seja, é um recalque um pouco menos traumático, né? Porque, enfim, pode perder ali um degrau na entrada, pode perder ali alguma questão nesse sentido, mas a edificação desce como um todo e menos tensões surgem em toda a estrutura. E o recalque diferencial, que é o pavor, né? Que é o exemplo aí da Torre de Pisa. Ou seja, quando um lado desce mais que o outro, quando um lado recalca mais que o outro, quando, às vezes, só um pilar, às vezes dois pilares, às vezes todo um lado de uma edificação, às vezes elementos isolados descem e recalcam e outros elementos não. Aí criam tensões de torção, tensões diferenciais, e aí começam a haver problema em todos os outros elementos da edificação, esquadrias, telhado, enfim, alvenarias, revestimento, e eu tenho uma série de manifestações em consequência disso. Então, a Torre de Pisa ali, extremamente famosa, estava em reforma, estava sendo feito todo um trabalho de recuperação, não para deixá-la retinha, mas simplesmente para manter o recalque, puxar um pouquinho, manter e não deixá-la tombar. Não chegou a ter esse risco iminente, mas, enfim, se continuasse dessa maneira, poderia um dia vir a tombar a Torre de Pisa. Por que não aprumaram 100%? Porque ia perder um ponto turístico importante. Então, deixa ela ali, meio tortinha, mas deixa ela ali controlada, esse recalque, e vamos seguindo a vida. Então, se colocou contrapesos, como vocês estão vendo na foto, tem alguns cabos de aço segurando a estrutura, e aí, dessa maneira, a gente mantém a segurança e mantém o turismo. Olha aí as pessoas tirando fotos, atravessando o mundo para tirar foto ali, segurando... Pouca gente tira foto assim, né? É, eu nem deveria mostrar foto assim, não conheço o rapaz, não sei se ele está aí assistindo a live, se não está, foto de internet, poderia ter... posto até ali a referência, né? Então, ou seja, para isso que se mantém, né? Então, isso é importante a gente entender. Todo solo carregado vai ter algum adensamento, né? Ou seja, no momento que eu coloco um prédio, né? Onde era uma grama, né? Vai ter um adensamento do solo. Por mais que eu dimensione adequadamente as fundações, por mais que a execução seja correta, vai ter um adensamento do solo, né? E, volto a dizer, o mais perigoso é quando esse adensamento não é uniforme, é diferencial, né? Então, isso que nós temos que cuidar nas edificações. E o grande problema das edificações convencionais é que, normalmente, eu construo um prédio e aí as pessoas se mudam, né? Aqueles prédios que foram vendidos e tal, se mudam. Em uma semana, eu praticamente coloco 50% da carga da edificação, né? E isso pode ser... Eu tenho um adensamento ali imediato, né? Então, é mais ou menos isso que nós temos que nos preocuparmos, né? E aí, dentro da área de engenharia, a gente tem especialista em fundações. Temos muitos especialistas em fundações. E depois temos especialistas na superestrutura, né? Só que, quando nós estamos ali nesse mundo, nós estamos muitos... A grande maioria dos problemas se dá na interface entre esses dois sistemas. E eu tenho um especialista cuidando de uma área, um especialista cuidando de outra área e quem é que cuida da interface? Então, ali que ocorrem a grande maioria dos problemas na interface entre a estrutura e a fundação, superestrutura e infraestrutura, né? Bom, e todo... Eu imagino que é quase que óbvio o que eu vou dizer agora, né? Todo projeto de fundações passa necessariamente por um bom plano de investigação geotécnica, né? Então, ou seja, eu tenho que conhecer o solo, a tensão de ruptura do solo, eu tenho que conhecer quanto que suporta o solo, eu tenho que conhecer os materiais que tem ali, se há presença de água ou não, se há matacões, se há... Matacões são aquelas grandes pedras isoladas, né? Acho que todo mundo conhece o termo. Se há falhas de solo, né? Então, isso é quase que óbvio, mas, infelizmente, na prática, aí o pessoal no chat pode responder, infelizmente, na prática, a gente vê poucos estudos de solo em muitas obras, né? Ou seja, o pessoal faz na experiência, o pessoal faz na hora lá, na prática, e às vezes pagam preço por isso, né? Nós temos N tipos de métodos para investigar solo. O mais comum é o SPT, Standard Penetration Test, né? Que é recomendado ali na NBR 8036, né? O número de pontos, né? No mínimo, três, né? E a sua localização em planta. Então, eles não podem estar alinhados, eles têm que verificar os pontos mais interessantes do terreno para fazer essa investigação, né? E conhecer os vizinhos, conhecer... Normalmente, quando a gente fala em solo, solo é uma coisa grande, normalmente, um padrão de solo se mantém numa região, e não ali no meu terreno, né? Dificilmente eu vou ter um solo muito diferente do meu vizinho, se bem que, às vezes, acontece. Então, é importante que o projetista de fundações, que conheça, vamos assim dizer, o entorno, os vizinhos, saiba mais ou menos o que está esperando ali. Mas tem que fazer um estudo geotécnico na área, né? O que parece ser tão óbvio, na prática, às vezes, não é tão óbvio assim. Um complemento, a gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Na hora da sondagem, por exemplo. Isso eu aprendi com o nosso grande professor de crã, Berberian. Ele fala que, muitas vezes, na sondagem, você pega um terreno, um solo com boa resistência, mas que, às vezes, essa boa resistência é uma pontinha de uma rocha pequena. E, embaixo dessa rocha, tem um solo muito pouco resistente. Exato. Então, muitas vezes, a gente acaba confiando num furo de sondagem e esse furo pode ser como representativo, né? Exato. E, como eu comentei, o SPT não penetra a rocha, né? Exato. Então, o SPT é para solos, vamos assim dizer, com uma certa... com uma resistência não tão alta. Eu tenho sondagens específicas para a rocha, que deve penetrar na rocha, no mínimo cinco metros na rocha sã e tal. Aí, bom, então, eu volto a dizer, o projetista tem que conhecer o local, né? Dando exemplos locais aqui, por exemplo, a Serra Gaúcha lá, Caxias do Sul, Bento, etc. É um local que a rocha salta do solo, de tanta rocha que tem essa. Tu tem prédios de 20 pavimentos com uma fundação superficial de um metro e dois metros de profundidade, porque está ali a rocha íntegra, sã, perfeita, né? Então, para fazer um subsolo, eu tenho que implodir a rocha, né? Então, ou seja, nesse tipo de localização, é óbvio que o SPT já não vai servir mais. Eu tenho metas específicas para esse tipo de análise. O que eu vejo muito também é que as pessoas não veem, sei lá, vamos falar não só do SPT, mas, enfim, análise do solo como um investimento, mas sim um custo, né? A maioria das pessoas enxerga isso como um custo. Vou dar um exemplo agora dessa semana que aconteceu com a gente de um projeto que a gente desenvolveu aqui que parte da edificação ia ser reforçada e parte de uma construção nova, uma edificação para alto padrão, hein? E todas as fundações tinham lá uma determinada profundidade, as estacas, que basicamente o cara executou confiando na estaca do vizinho. E mesmo na ampliação, a gente insistiu em fazer o SPT e a gente conseguiu reduzir todas as estacas novas pela metade da cota das estacas antigas que ele queria fazer se não fosse feita a sondagem. É, e se a gente pegar um SPT, aí claro que varia de região para região, mas é um custo quase que irrisório, né? Com, sei lá, 5 mil reais, você faz sondagem, enche de furo qualquer coisa, ou seja, em terrenos normais e tal. Aqui em Brasília, o básico mínimo, dois pontos, né? Se você colocar para terrenos menores, dois pontos. Três é o mínimo, né? Três pontos é o mínimo, né? É, exato. Mas o mínimo que a gente tem hoje, aqui fica na faixa de 2 mil e pouquinho. É. Uma outra contribuição que eu acho importante, você deu o exemplo de uma localização onde é rocha praticamente saltando do solo, né? O senhor repete? Porto Alegre? Porto Alegre? Não, Serra Gaúcha. Porto Alegre, não. A Serra Gaúcha. Eu vou dar um exemplo onde é o contrário. Em Sinop, Mato Grosso, Sinop é famoso por termos solo brejo. Muita construtora em Sinop chegou a quebrar na fundação, para o senhor ter ideia. Porque lá você solta uma estaca pré-moldada, por exemplo, de concreto, a estaca simplesmente entra no solo. É o SPT, né? A estaca é o SPT. É, é. O que solta é inacreditável o que acontece em Sinop. E aí tu já está dando exemplo de locais que quando o solo faz com que a fundação se torne uma obra realmente importante em termos financeiros para aquela edificação, né? Exatamente. Então, ou seja, quase que tu é obrigado ou deveria fazer uma sondagem, né? E nesse caso também não seria para o SPT, né? Fazer uma sondagem até para avaliar a viabilidade do terreno. Daqui a pouco eu não vou comprar aquele terreno X porque a fundação vai inviabilizar meu empreendimento. O problema é que se nota inteira, a cidade inteira, a cidade inteira. Ah, não tem jeito. Tem uma fundação caríssima, caré, gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente abre uma empresa de fundações lá em Sinop ou a gente não compra nada lá, então. Não, mas a cidade é grande. Não, olha só, eu estou falando assim. Não, Sinop é para a fundação. A cidade é impressionante, ela é toda planejada, enfim. Vale a pena conhecer Sinop. Eu já fui palestrar lá no evento de engenharia. Muito legal, a cidade é muito bacana. Mas só tem esse problema do solo ser pouco resistente. O engenheiro Marcelo Silva está aqui comentando no Instagram. Aqui em Sinop é isso mesmo. Então, o pessoal que vem de lá e já sofreu na pele isso, sabe o que é ter o solo mole, o solo pouco resistente e sofrer financeiramente com isso. Sim, sem dúvida. E aí, como que a gente escolhe o tipo de fundação? Obviamente que agora, resumindo, é uma análise extremamente complexa e tal, mas dando algumas dicas ou algumas observações para se analisar o tipo de fundação depois, que eu já sei o solo, como é que funciona e tal. Então, eu tenho que analisar a característica e o estado de conservação das obras vizinhas. Então, por exemplo, eu tenho que evitar uma fundação que vai vibrar demais o terreno se eu tenho uma casinha ali caindo aos pedaços no vizinho que só falta o lobo mau assoprar para ela cair. E aí, como que eu vou fazer uma fundação que vai estremecer demais ali o ambiente? Então, a característica das fundações e subsolos das edificações vizinhas, a mesma coisa. Então, aqui do Roberto Bauer, uma foto bem famosa, é o famoso sobreposição dos bulbos de pressão. Esse esquema, ou seja, eu tenho ali... Vocês enxergam o meu mouse, né? Então, eu tenho aqui o bulbo de pressão. O bulbo de pressão, o que é? É a área de influência da fundação. A fundação, qual é o papel dela? É transmitir a carga do prédio para o solo. É transmitir. A fundação não segura o prédio, ela transmite. Para a gente entender a diferença, imagina eu segurando o Iago no colo. O Iago, não sei quantos quilos tem, Iago, uns 60 e... Bom, enfim, deixa para lá. Deixa para lá. Eu não vou conseguir segurar o Iago no colo. Eu não tenho força para isso. Mas se daqui a pouco eu estiver deitado no chão, o Iago... Eu não vou citar esse exemplo. Vamos dizer, sentar nas minhas costas. Não estou gostando desse exemplo. Eu também não estou. Daqui a pouco aí eu consigo. E por quê? Porque no primeiro caso eu estaria suportando, como se eu fosse um pilar da estrutura. E no segundo caso eu só estou transmitindo o peso do Iago para o chão, para o solo, para a laje. Então, ou seja, é muito mais tranquilo eu transmitir do que suportar. Então, quando a fundação transmite para o solo, ela tem uma área de influência, um volume de solo que a fundação carrega. Ou seja, o solo está sendo tensionado, carregado. E se a gente pegar aqui nesse prédio, claro que depende da fundação, depende se é uma fundação profunda, se é uma fundação superficial, depende se a estaca está lá na divisa do prédio, ou se está recuada com uma viga de baldrame, uma viga de transição. Mas vamos pegar aqui esse esquema. Esse pontilhado aqui é a área de influência da fundação do prédio maior. Aí eu construí um prédio menor, ou vice-versa, independe de quem chegou primeiro, eu construí ali um prédio menor que tenha sua área de fundação, de influência. E ali vocês estão vendo que criou uma sobreposição dos bulbos. Esse troço aqui a gente chama de bulbo de pressão. Então, aquela área achurada ali de solo, ela está duplamente carregada. E se eu estiver com, vamos assim dizer, perto do limite da tensão do solo, eu vou romper aquela área achurada. E vocês já estão vendo ali as fissuras ocorrendo a 45 graus que indicam recalque diferencial. Nem sempre fissura a 45 graus significa recalque. Nesse caso aqui é um esquema. A gente está vendo aqui um esquema. E se vê muito que as fissuras saem, chegam nas aberturas, a abertura é um ponto frágil, uma esquadria, uma janela, uma porta. É um ponto frágil, mas infelizmente nós precisamos ter aberturas no prédio. Não dá para botar uma caixa ali. E dali saem as fissuras. Então, ou seja, as fissuras a gente está vendo ali que, lembrando ontem dos conselhos, a fissura é manifestação patológica. O recalque diferencial é o fenômeno. Então, como que eu vou tratar isso aí? Isso que eu tenho que analisar. Eu posso aprofundar a fundação para deixar o bulbo mais magrinho, mais fininho e mais profundo. Eu posso recuar a fundação, não deixar no limite do prédio. Claro que aí eu vou ter que entrar com vigas de equilíbrio, as vigas de baldrame para segurar a carga, para trazer a carga para aquela fundação. Então, ou seja, são casos assim que a gente tem que cuidar. E se a gente pegar locais muito valorizados, vamos pegar algumas praias. Rio de Janeiro, Camboriú. Camboriú nem pega sol mais na praia. Os prédios lá cobrem tudo. Então, pegar Montevideo, mesmo caso seja, tem um prédio colado no outro. No Rio de Janeiro, um prédio colado no outro. Então, é óbvio que vai ter uma sobreposição dos bulbos de pressão. E aí tem que ser avaliado. Assim como também pode ter acontecido isso na praia de Santos, né, professor? É, não fala ainda de Santos, que eu vou chegar lá. É agora. É agora. Ou seja, daqui, se eu mostrei a Torre de Pisa no início como um grande exemplo mundial de recalque diferencial, Santos é um grande exemplo. Isso aqui acho que é praia grande, se não falha a memória lá em Santos. É um grande exemplo de recalque diferencial do Brasil. Ou seja, estão vendo? Olha aquele tamanho daquele prédio ali. Aquele prédio ali, os pilares do fundo recalcaram 80 centímetros diferencialmente dos da frente. Então, 80 centímetros. Essa foto é tirada de punho, fui eu que tirei. Eu entrei nesse prédio, pedi licença lá pra uma senhora lá. Vem cá. Eu sou da área e tal, deixa eu ver. Ela dizia, meu filho, tu não tem ideia. A porta não abre. O elevador sobe. Não tem problema? Não, é normal. Tá bom. Ela dizia, eu tenho que botar um calço no fogão, porque senão o bolo fica torno. Tem que tomar banho de rodo. Tomar banho de rodo, né? Ou seja, pra água estar vindo pro ralo, né? Às vezes é normal a água não ir pro ralo, mas nesse caso, devido ao recalque. Sabe, Renato? Oi. Acho que é importante fazer um adendo da trinca 45, da questão da regra da mediatriz, né? Que o professor, até o professor de crã, de novo, aqui o de crã berberian, ele comprovou matematicamente essa regrinha lá em 1972, já tem um tempinho, e que você traça, claro, você tendo toda a sintomatologia, entendendo lá essa trinca 45, você traça uma linha mediatriz a ela, né? Ou seja, formando o ângulo reto, 90 graus, no sentido das trincas, né? E ali você tem a indicação do ponto que recalcou. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre, sempre não, a grande maioria dos casos, a manifestação, a fissura se dá perpendicular à ação, né? Então, se a ação é vertical, a fissura vai dar na horizontal. Se eu tenho um recalque a 45, eu traço aqui uma reta perpendicular, lá, eu vou saber onde que é o recalque. Perfeito, perfeita... Exatamente. Perfeita tática. Professor Bernardo. E só observando, né? Todo sobrenome que acaba com Ian é armênio. Então, o professor é meu Patrício, né? Nós somos da Armênia, né? Mas, enfim, não interessa. Fala, Ian. O Davi está perguntando aqui, existe uma distância mínima para que eu possa prever a não ocorrência desses bubos de pressão? É que depende muito da fundação, né? Porque a fundação profunda, como que ela transmite a carga para o solo? A 45 graus, né? Então, uma fundação profunda vai ter um determinado tipo de bubo de pressões. Uma fundação superficial já transmite basicamente pela base, né? Uma resistência de base. Então, já vai ser outro tipo, vai ser um bubo mais gordinho, mais achatado. Uma fundação profunda já vai ser mais retima, magrinho, mais comprido. Então, assim, depende, mas em software a gente consegue determinar muito bem o bubo e saber se vai ter alguma... Claro que a dificuldade é saber qual é a fundação do vizinho, né? Ou seja, se tiver projeto vizinho é uma barbada. Agora, como na 140% dos casos não tem projeto vizinho, né? Ou seja, nós estamos com um problema sério, né? Aí vai muito da experiência. Vai muito da experiência do projetista, do local, saber que tipo de fundação se usava nos anos X, que esse prédio é daqueles anos X, ou seja. Aí, continuando em Santos, olha aqui outro caso, né? Quase que o vizinho do décimo andar está cumprimentando o outro do décimo andar, né? Ou seja, na época de quarentena, eles quase que estão desrespeitando da quarentena, o isolamento, né? Ou seja, os prédios estão se prossegando, né? Se aproximando. O pessoal de Santos aí não repara. São cases que eu trago aí, fotos tiradas à mão aí. Se alguém mora num prédio A, B ou C, não fica bravo aí e faz parte, né? Olha ali, vocês estão vendo embaixo aqui que eu enxergo a esquadria inteira. Olha lá em cima, já está meia esquadria. Ou seja, visivelmente... E agora, o que tem em Santos aqui? Por que os prédios não fissuram? Se vocês observarem, tem pouca fissura nas fachadas, um recalque dessa magnitude num prédio normal quase que já deveria ter arrancado a esquadria, né? Já deveria ter arrancado o revestimento externo, né? Por que isso não aconteceu em Santos? Porque, basicamente, eles dimensionaram os prédios como um elemento rígido, como uma caixa de fósforo. Ou seja, ela cai, cai inteira, né? Não fissura, né? Se vocês estão parados que nem eu, aqui, retinho, se vocês dobrar para um lado, vocês vão sentir a tração ocorrendo aqui e a compressão aqui. Então, aqui que está dando a tração, vocês vão começar a sentir uma dorzinha, né? Ou seja, isso é tensão, né? Num prédio, se é um revestimento argamassado, uma pastilha cerâmica, isso rompe e descola. Aí vem chuva, vento, frio, calor, choque térmico, né? Aí o troço voa, né? Em Santos, aqui e tal. Então, esse é o nosso case nacional de recalque diferencial. Não que não tenha em outros lugares, mas Santos tem uma situação interessante. Aqui, olha só, uma escavação. Então, observar o estado de conservação das obras vizinhas, né? E a fundação e subsolo das obras vizinhas. Então, olha aqui, uma escavação grande, né? Alta, uma escavação a 90 graus no terreno do... Rente ao terreno do vizinho. É um negócio que chama atenção, né? Eu não vou aqui falar onde é e tal, porque, enfim, né? Mas olha aqui, vocês estão vendo a fundação aparente aqui, a estaca. Cadê aquela transmissão? Ou seja, eu cortei a metade do bulbo de tensão do vizinho. Aí tu vai dizer, tá, mas para aí. O vizinho se apoiou em mim. Ele, o bulbo de tensão dele, está no meu terreno. E ele não me pediu licença. Não importa, pela legislação nacional, se eu cometer danos a terceiros, eu que vou ser chamado a consertar esse problema. Claro que, se for um processo judicial, N coisas podem ocorrer, né? Mas, vamos assim dizer, esse é o entendimento que está dominando. O cidadão botou até uma lona ali. Essa é uma boa alternativa? Para quê? Não, é verdade. Porque uma chuva pode fazer mais erosão e piorar o problema. Acho que a lona aqui é o de menos, né? Frente ao que está aqui. Já dá para ver aqui pedaços da fundação. Aqui é uma fundação superficial. Está no ar. Fundação aérea. Aí alguém me pergunta, por que não caiu esse muro ainda? Não tem nem ideia. Deus quis, hein? Deus não permitiu que o muro caísse. Se ia assoprar ali, ia fazer um... Foi! Já fazia esse muro. E, às vezes, até numa situação dessa, olha aqui, uma lona aqui ajuda. Essa escora aqui, se não tivesse armada, se a escora está armada, tinha rompido ao meio, tinha quebrado ao meio e tinha dado uma rotação ali no solo. e o problema é ser muito maior. Aqui eu tenho um prédio alto. Eu não quis mostrar uma foto para evitar identificações, né? De uma cidade que eu já vi uns no chat ali dizendo toda a cidade está, enfim. Vamos passar. Né? Então... Acho que teve um licença que ficou meio sentido aqui. Ficou sentido. Não sei o quê. Faz parte do jogo. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Então, nível do lençol freático, ou seja, se há umidade, presença de umidade no solo, isso é muito importante. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer uma estaca escavada, não vou conseguir fazer um tubulão, né? Se eu tenho presença, grande presença de umidade. Não que eu não vou conseguir, mas vai me dificultar bastante. Vou ter que fazer rebaixamento de lençol. Vou ter que... Vai encarecer demais. Presença de... Oi? Aproveitando que você falou do lençol, vou trazer aqui a pergunta que a Bianca trouxe do pessoal do Instagram. Lençol freático, né? Lençol freático de água que eu estou falando. Isso, tá? Isso. Do lençol freático. Sim, sim. Colocaram uma pergunta lá se é possível identificar uma característica de solo sujeita ao alagamento através da sondagem. Sim. Bom, enfim, há N tipos de sondagem, né? Mas a grande maioria dos métodos de sondagem identifica o nível do lençol. Onde que está... Até onde que está ali a presença, a altura do nível da água, né? Não sei se é exatamente essa a pergunta que ela fez, mas sim, é possível através da sondagem, eu diria até mais, é necessário que a sondagem... É necessário. Identifique essa situação. Inclusive que você faça a sondagem na época chuvosa daquela região para você ter o maior fixo do lençol. Pode ser. É claro que se a época chuvosa for daqui a seis meses, eu vou ter que pensar outra estratégia, né? Mas, enfim... Exato, exato. Uma boa alternativa. É verdade. Então, ou seja, a importância de determinar o nível de lençol freático, a presença de matacões, que são aquelas rochas perdidas, e mais ou menos o que o Abdala disse, eu tenho uma rocha perdida no meio do nada. Então, às vezes, eu chego até a rocha através de uma escavação, ou até numa sondagem mal feita, eu chego na rocha e acho que ali é o solo impenetrável. E saio tocando ali minha fundação, né? E eu apoio meu prédio em cima de uma rochinha, né? Ou seja, é óbvio que ali vai ter um recalco no futuro. Então, eu tenho que conseguir identificar essa presença de matacões, material orgânico, aterros, né? A gente teve um caso lá em Niterói, que durante chuvas deu um deslizamento lá e tal, e tinha lá material orgânico, né? No solo e naquele deslizamento, porque do material orgânico se decompõe e um produto da decomposição é o CH4, o gás metano, né? Que é extremamente inflamável. Então, naquele rock'n'roll do deslizamento com chuva e tal, ainda com bolsões de gás metano explodindo ainda. Ou seja, foi um terror, né? Ou seja, porque tinha material orgânico. Sem contar que se eu apoiar minha fundação no material orgânico, ele vai se decompor e vai criar ali uma grande área de recalque, né? Vibração, o impacto das fundações nas obras vizinhas. A gente teve um caso aqui em Porto Alegre, um shopping que construiu. Ele batia através de uma estaca pré-moldada no maciço rochoso, fissurou edificações a 500 metros de distância. Vibrou edificações lá longe, né? Não vamos citar nomes, né? Esse troço é tudo gravado. Eu tenho que parar com isso, né? Eu tenho que pensar o que eu falo toda vez. Vamos lá. Consolidação distinta de aterro. Fundações assentadas sobre corte e aterro. Então, famosas figuras aqui. Um excelente livro da área de patologia lá de 89 do Hércio Thomas, né? Grande amigo Hércio. Então, ou seja, olha aqui o caso da esquerda. Eu tenho a minha edificação apoiada aqui com uma fundação superficial, apoiada sobre um aterro. Na direita de quem olha a edificação, aqui onde eu estou com o mouse, eu tenho ali um pouquinho de aterro. Já lá do outro lado eu tenho um montão de aterro. Então, o montão de aterro vai vai adensar mais que o montinho de aterro, né? E aí vai criar aquelas fissuras ali e observe que os esquemas sempre vão botar fissuras saindo das esquadrias, que é o ponto frágil. Por isso a importância de uma verga, de uma contraverga, mas não vamos entrar nisso hoje. E aqui, nesse segundo caso aqui, a mesma coisa. A diferença é que fizeram aqui um corte no solo e aqui, nesse lado aqui, eu tenho a minha casa mais apoiada sobre o solo compactado, né? Um solo muito bom. E aqui já não, aqui já é o aterro, né? E aí, então, aqui vai adensar, né? Vai adensar e vai causar esse recalque diferencial, né? Então, por isso a importância dessa questão toda, né? Então, como que eu faço aí? Vocês vão dizer, bom, é só fazer um bom aterro, né? Camadas compactadas, vendo a resistência, etc. Perfeito. Mais uma vez eu digo, na prática, pouca gente faz um bom aterro, né? E sabendo que materiais que está usando, etc. E aí vem essas manifestações patológicas, né? Bom, interferência do bulbo que a gente já comentou um pouco, falta de homogeneidade no solo, então, do bulbo que a gente já comentou. O Iago repetiu aqui o slide. Iago, tem que cuidar desse slide aqui, tu repetiu. E aí é que a gente pega, né? Diferentes sistemas de fundação na mesma construção, né? Olha aqui esse caso. Esse caso aqui, eu tenho um prédio que já está pronto. Desculpem, as fotos são tiradas à mão, então, às vezes, não pega melhor o ângulo e tal. Eu tenho um prédio que já está pronto, que já tem 20, 30, 40 anos de uso do prédio, já está ali, o solo já adensou, já consolidou, já está tudo bem, está tudo normal, tudo certinho. E aí o prédio resolveu fazer uma sacada, né? Resolveu fazer uma sacada, uma estrutura pequenininha e tal. Enfim, eu vou ter outro tipo de fundação, né? Eu vou ter aqui uma fundação superficial, né? Aqui, de novo, as fotos não estão muito boas, mas aqui vocês veem uma grande sapata, né? Na verdade, são duas sapatas conectadas com uma viga de equilíbrio, né? Ou seja, duas sapatas ali segurando aquela... Então, ou seja, eu tenho um prédio atuando com fundação profunda, já consolidado e uma estrutura nova criada com outro tipo de fundação, ou seja, uma sapata e uma fundação profunda. Obviamente que vai ter uma movimentação diferencial, né? E aí vão surgir manifestações. O que eu devo fazer para evitar isso? Criar uma junta, separar, separar a estrutura nova da velha. Claro que ali é a sacada, não posso separar 20 centímetros que o cara cai, né? Ou seja, eu tenho que separar ali um, dois centímetros com... Preencher com EPS, colistina expandida, isopor, marca comercial, selantes, né? eletandes, etc. Eu faço aquele tratamento da minha junta e deixo duas estruturas trabalhando independente, porque elas vão trabalhar independente, vai ter uma diferenciação. Pode acontecer que a minha sacada esteja ali 5 milímetros, 2 milímetros, abaixo... Hã? Desculpa. Hã? 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 Então tá bom pra vocês? É, pra mim tá bom também. O Abidala, no Arroba Construção Civil, ali eu tô acompanhando o chat, e a Raira Temporém tá falando, sim, vemos muitos desses casos em Minha Casa Minha Vida, falha do aterro, né? Então a gente tá aqui mostrando que a patologia em edifícios altos e tudo mais, mas em habitações populares também pode acontecer esse tipo de... É! A gente tem que ter falado, né? Ele deve estar recuperando o dele. Já vai e volta aqui. Não, eu já... Eu tô ouvindo bem. Vocês não... Oi, 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 oi. Agora voltou. Voltei? Voltou. É, vou ter um probleminha aqui, mas o pessoal já tá puxando, então pra gente voltar. Tão me ouvindo de novo ou não? Tá, perfeito som. Tá. Onde é que eu caí? Caí. Onde é que parou? Essa é a nossa tela mesmo. Tá. Quando o senhor tava falando de fazer uma junta de dilatação de dois centímetros... Não, não vou de novo. Alô, alô? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal também. Tá. É, na verdade, Iago, não é uma junta de dilatação. É uma... Bom, pode até ser, mas é uma junta de movimentação. Eu permiti a movimentação diferencial entre a estrutura nova da antiga. Eu ouvi, Iago, também, uma pergunta aí que tu fez de alguém aí, de algum ouvinte aí, que sobre o aterro mal feito do Minha Casa Minha Vida, né? Eu concordo. Na prática, a gente vê muito disso, mas também a gente não pode mais ou menos achar que edificação popular é edificação ruim e edificação de alto padrão, edificação boa, enfim. Enfim, tem edificação... Sim, com certeza. Minha Casa Minha Vida mal feita tem de monte, mas também tem bem feita. Então, assim, só a gente não... não... não criar como regra isso, porque... enfim... né? Tudo pode acontecer, né? Certo? Vamos continuando aí? Estamos ouvindo bem aí? Tudo certo? Tá, tudo ok. Tá, o Matheus voltou? Certo. Voltei. Tá. Então, contração do solo devido à retirada de água por vegetação, né? Aqui, um caso aqui... Ou seja, a vegetação e a estrutura de concreto, a fundação, são duas coisas que não gostam uma da outra, né? Ou seja, eu tenho a vegetação muito próxima da estrutura, né? A vegetação pode causar dois efeitos. Um, através das raízes, né? Das árvores, elas podem... Olha, eu já vi muros sendo derrubados, muros grandes sendo derrubados por raízes de ar. Né? Entupir drenos e derrubar um muro, a própria raiz interferir na fundação do muro e causar esse tipo de problema. E a outra questão que ela também pode... Águas, por exemplo, em Auracária, eu... 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 Auracária. Ixi, falei errado alguma palavra, alguma letra. Por exemplo, lá no Paraná, ela... Araucária. A Auracária, é. Ela... Araucária. Isso, é essa aí. Absorve, absorve a água do solo, né? Absorve a água do solo e rebaixa o lençol freático. Quando ela faz isso, há uma compactação do aterro, né? A do solo. E se a minha fundação é superficial, eu também vou ter recalque ali naquele ponto. Então, veja... Oi. Mais uma contribuição. Eu já vi com ficus. Aquelas árvores ficus que têm dois tipos de raízes, né? Aquelas que são pivotantes, ou seja, aquela que cresce na vertical, pra dentro do solo. Perfeito. E tem a CNC pivotante, pelo seu nome técnico, correto. Ela cresce na horizontal, como é o caso do ficus. Eu já tive que reparar muita quadra esportiva, quadra de tênis, futebol, futsal, de não sei o quê, porque ele tinha muita plantação de ficus em volta da quadra, cresceu, a raiz ondulou e rachou a quadra inteira. Então, fica aí mais um exemplo, mais um estudo de quadra, um exemplo prático de problemas que a gente tem com árvore, né? perto de qualquer... E, às vezes, não é só um vertical, às vezes até uma quadra já estraga por conta disso. Sem dúvida, sem dúvida. É, eu não conheço o fico, achei que era figo até, mas não é o figo, é fico, né? Ou seja, eu não... É, mas, enfim, eu não sei como é que funciona essa árvore, só que uma cancha de futebol e tal é até fácil. Agora, tem árvores que chegam a derrubar muros, que chegam a afetar a estrutura de edificações, né? Então, tem que cuidar, por um lado, a gente gosta de vegetação, arborizar e tal, mas, por outro lado, tem que deixá-la afastada da edificação e conhecer como que se desenvolvem as raízes, como que é aquele tipo, aquela espécie de árvore que está ali perto da minha edificação, né? Professor, a Tatiane, que está aqui no... A Tatiane está aqui no Zoom conosco e ela está fazendo um comentário que, de repente, a gente consegue responder. Sei que não é o aconselhável, mas gostaria de saber sobre a utilização de diferentes tipos de fundação em uma mesma edificação. É, a gente comentou um pouco ali naquele caso, né? Ou seja, usar diferentes tipos de fundação não é o aconselhável, mas há edificações, há terrenos que me chamam para isso aí, né? Ou seja, eu tenho edificação, eu tenho terreno que eu tenho uma rocha aflorando de um lado e um solo mole do outro, né? Então, eu vou fazer uma fundação profunda de um lado e uma fundação superficial do outro, por exemplo, né? Ou seja, não é legal, vai haver uma deformação diferencial. Então, isso tem que ser muito bem cuidado no projeto, né? E o que a gente faz para evitar... O que é uma fissura? Uma fissura é uma junta, só que causada aleatoriamente. Controlada. É uma junta não controlada, né? É a fissura. Não controlada, exatamente. Exato, ou seja, surge uma fissura e tal. Então, onde eu sei que vai ter diferentes fundações, o ideal é eu abrir uma fissura, dividir o prédio em dois, criar ali uma junta de dilatação, movimentação, tem que ver qual é o caso, né? Mas pegando ali uma junta de dilatação, separando os dois prédios, deixando eles trabalhar diferencialmente. E aí, eles vão ter uma movimentação diferencial e eu vou conviver com isso, porque vai dar problema. Não é legal eu ter dois tipos de fundações, mas às vezes é necessário o que vão fazer, né? Hoje a gente conseguiu aí mais ou menos... Só um pouquinho, só para... A gente deu 44 minutos, hoje 40 minutos, então era para ser meia hora, ontem foi uma hora, hoje já conseguimos ficar um pouco mais dentro da proposta. Mas continuamos aqui e agora respondendo perguntas e estamos à disposição aí. Só aproveitar a questão da junta, Bernardo, eu peguei um caso esses tempos agora, até mostrei bastante no Instagram ele. Eram vários blocos que foram feitos sobre aterro, uma boa altura de aterro, inclusive. E todos os blocos apresentavam trincas de padrão similar, 45, perto dos pilares e tudo mais. Então, nossa primeira visão foi de um possível recalque, até porque tinha aterro e tudo mais. Só que aí, quando a gente começou a investigar, a gente viu que no projeto tinha a separação das fundações de cada bloco, só que os blocos, quando estavam geminados, os pilares, eles foram concretados juntos. Então, você tinha dois pilares, o cara fechou uma forma só e concretou junto, tinha as duas armaduras e aquilo ali, quando movimentou, criou a junta. Só que aí que estava, aquilo estava confinado pelas paredes laterais, então as paredes laterais foram bombardeadas, todas trincaram e aí você imagina o transtorno. Não tem como mandar o cara refazer os pilares, então a partir do momento que tudo já movimentou, agora trincou, a gente vai tratar as trincas e colocar o material flexível para que aquilo agora já está estável, porque já abriu. É, assim, a terapia de manifestação patológica em fundações é terrível, em via de regra. Então, a importância imensa de na área de fundações trabalhar com a profilaxia. O que é a profilaxia? As medidas preventivas. Ou seja, eu adotar medidas preventivas no projeto e na execução para que não ocorra problema. Porque se ocorrer problema, o custo, o desgaste vai ser imenso. E aí, em via de regra, o que a gente tem que fazer sempre? Primeiro, identificar o fenômeno. É um recalque diferencial, um recalque uniforme, é um problema de fundação, etc. Aí, a primeira coisa que eu preciso saber é se a fissura está ativa ou passiva? Ou seja, esse recalque continua ocorrendo ou já está estabilizado? Aí, eu vou ter que instrumentar a edificação, vou ter que pegar um ponto fora que está paradinho, tipo um meio fio, alguma coisa nesse sentido, e com instrumentos topográficos, instrumentar. Só que fundação, salvo raros casos, é uma movimentação muito lenta e muito pequena. Então, ou seja, eu estou falando de instrumentações de seis meses, um ano, dois anos, cinco anos. Então, para eu concluir que está estabilizado, eu posso levar dois, três anos, ou às vezes mais. Então, ou seja, é chato, é chato, é caro, as pessoas convivendo com aquele negócio, porque se eu recuperar uma manifestação patológica, uma fissura, alguma coisa, e a fundação continua recalcando, ou seja, o recalque ainda é ativo, eu só vou ganhar tempo. Por mais que eu use materiais flexíveis, etc., eu vou ganhar um pouco mais de tempo, mas vai voltar a abrir. Isso a gente não tem dúvida. Então, não sei qual é o teu caso, Matheus, se já estava estabilizado ou não, mas esse é um ponto primordial. Eu saber se está estabilizado ou não e só entrar com recuperação se já estiver estabilizado. Sim. Abdala. Professor, outro exemplo interessante que veio aqui do Instagram, o engenheiro Clayton. Clayton. Ele trouxe um estudo de casos bem rápido. Eu trabalhei uma edificação em alvenaria estrutural que sofreu recalque diferencial e a solução que ele usou foi reforçar com estaca metálica. Está aí um exemplo bem objetivo. Alvenaria estrutural sofreu recalque diferencial e reforçou com estaca metálica. É, claro que não dá para a gente ficar opinando sobre casos que não tem nem ideia do que ele está falando, mas enfim, alvenaria estrutural... Desculpa, você está falando ainda? Não, não, não. Pode, pode. Alvenaria estrutural é um tipo de estrutura mais rígida do que concreto armado. Concreto armado aceita um pouco mais essas movimentações. Claro que quem não vai aceitar é lá o revestimento externo do Matheus que ele vai falar quinta-feira. Ou seja, vai soltar revestimento, vai... Mas vamos assim dizer, a estrutura está tranquila. A estrutura está ali absorvendo pequenos recalques. Já alvenaria estrutural já é um pouquinho mais chato o processo. vai movimentar mais, vai fissurar mais, vai estourar mais revestimento, porque é um sistema mais... É um sistema mais econômico, é um sistema mais rápido. Tem várias vantagens ao alvenaria estrutural, só que ele se torna mais rígido. A não ser que eu arme a alvenaria com diversos pontos de graute, com diversos... Mas daí vai chegar um momento que aquela vantagem econômica já não é tão pronunciada. Então, ou seja, a alvenaria estrutural é um caso... eu tenho que me preocupar um pouco mais com a Fundação em edificações ao alvenaria estrutural, sem dúvida. Professor, o engenheiro Marcos Caldeira perguntou como seria o melhor jeito para escavar o terreno da obra que foi mostrado na foto anterior. Deveria ser taludada a 45 graus? Eu acredito que seja aquela foto da lona que a gente tem. É, assim, tu tem que... Se tu vai tirar o bulbo de pressão do vizinho, tu vai arrancar o bulbo... É que nem, Iago, se eu chegar do teu lado e me apoiar no teu ombro. Se tu sair dali, eu caio. Só que se tu sair e eu cair, a culpa é tua, porque tu que saiu. Ou seja, olha que coisa... Coisa louca. Ou seja, olha que coisa louca. Então, ou seja, agora, se tu vai sair, se tu vai ter que escavar, tem algumas alternativas. alternativas. Tu tem que pensar num projeto, numa obra de contenção. Então, tu vai sair, mas tu vai, antes de sair, botar uma parede, construir uma parede para eu continuar apoiado. Uma obra de contenção é um exemplo. Aí tu escava a 90 graus, não tem problema nenhum. Tu pode pensar em taludes, que nem o colega aí deu o exemplo. Talude é o mais tranquilo. Só que é possível... Eu tenho um terreninho. Se eu for escavar em talude, daqui a pouco eu nem escavei nada. Então, ou seja, tem que ser visto caso a caso. Mas, assim, tu pode pensar em contenção, tu pode pensar em talude, tu pode, por exemplo, tem em São Paulo, lá, Congonhas, lá, fez o viaduto, lá por baixo da Washington, Luiz, Avenida, entrou com pranchas, estaca-prancha, para fazer essa contenção e já fica de forma. Se vocês passarem lá hoje para entrar no aeroporto, vão ver a estrutura de contenção, que já é a forma definitiva, que já é a parede definitiva. Então, ou seja, a gente tem alternativas na vida. Ou seja, a questão de analisar a situação financeira, a situação local lá, o que me permite, o tipo de solo, de novo, se tem umidade, se não tem, enfim. A Franciele está colocando aqui um comentário também, Bernardo. Ela colocou aqui, não tem uma pergunta, mas sim um comentário. Estou acompanhando uma obra desde as fundações e é imprescindível, além da atenção ao projeto, a conferência e realização de ensaios de acordo com a consultoria de solos. Ensaios e estacas profundas, moldadas em loco, por exemplo, devem ser realizados ensaios de PIT, PDA, que pode parecer um valor elevado em primeiro momento, mas se houver algum problema posterior, o custo é muito maior. Sem dúvida. Quem já teve problema de fundação, de patologia de fundação, quem já teve algum problema nesse sentido, olha, o custo não é nada de ensaio, de fazer uma boa execução. Ou seja, o custo de recuperação de um problema de fundação é N vezes superior. Eu não vou nem falar um SPT. SPT, eu não posso nem dizer onde está, o que a gente fala aqui no Sul, sai na urina. Então, ou seja, SPT nem tem custo, mas mesmo que, PIT, alguns ensaios um pouco mais caros, ainda assim, tem que seguir as normas, tem que fazer os ensaios necessários pelo consultor, pelo projetista de fundações, porque, olha, se houver algum problema que nem a colega falou aí, vocês vão se arrepender até o último dos dias de não ter feito o negócio certo. É verdade. Desculpa interromper, mas eu acho que já está chegando perto de uma hora e se vocês tiveram algumas últimas dúvidas que a gente tem outras lives para fazer também. ver se... Lá, Iago, tem mais alguma dúvida que vocês querem responder aqui? Já já o Instagram... Tem, tem várias... Mais uma, duas, é interessante, e aí a gente encerra. Tem várias perguntas aqui, vou fazer duas, então, para ser mais rápido. A pergunta que veio lá do Instagram do ITT Performance, não é possível fazer algum tipo de tratamento de solo? A pergunta que a Bianca mandou para nós aqui, direto. reforço de solo, sem dúvida. O tratamento quer dizer o quê? Reforço de solo? É o tipo de tratamento no solo. Sem dúvida. Tu pode reforçar o solo para aumentar a capacidade resistente dele, para suportar determinada fundação. Tem casos, por exemplo, já mudando um pouco de assunto, um posto de gasolina, alguma situação assim, que tem, inclusive, solo contaminado. Eu posso, às vezes, ter que tratar, ou às vezes, inclusive, ter que retirar o solo para fazer o tratamento de disposição desse solo. Sei que não é a pergunta da colega, da Bianca, mas, enfim, eu sim, eu posso ter que, às vezes, tratar o solo, às vezes, reforçar o solo, às vezes, substituir solo, às vezes, desconsiderar o solo e entrar com a fundação mais profunda. Ou seja, eu volto a dizer, a gente tem N alternativas, a gente tem N situações, N possibilidades. Tem o Iago, sabe, o logo, o slogan da Unicino, somos infinitas possibilidades. Ou seja, é verdade. Outra pergunta que a Bianca fez aqui também. Só tinha mais duas perguntas e as duas é da Bianca? É, a Bianca, no caso, está nos mandando, pela live do ITT Performance. Tu está terceirizando o teu trabalho, eu entendi. É, exatamente. Vamos lá. Para essas situações de aterros mal feitos, é possível a utilização de viga de baldrangue em balanço para evitar essas fissuras? Eu acredito que está se referindo àqueles estudos de aterro em residências, né? Eu não entendi bem a pergunta, mas, enfim, pode ser que a... Quem é que está fazendo essa pergunta? A Bianca? De quem é aquela pergunta? Não disse o nome? É de alguém do Instagram do ITT Performance. ITT lá, tá. Então, assim, eu não entendi bem a pergunta, mas, assim, o que eu posso falar que pode ser alguma coisa nesse sentido é, às vezes, o que que tu pode fazer, que é o que mais ou menos foi feito em Santos. Já que tu sabe que tu vai ter um problema de fundação, tu reforça a estrutura. Não sei se é isso que ela quis dizer como botando uma viga de baldrangue. Enfim, tu reforça a estrutura porque tu sabe que vai ter problema. Mas, assim, não é muito justo, né? Com o usuário final, né? Ou seja, tu não vai ter uma estrutura fissurando, tu não vai ter, daqui a pouco, um revestimento caindo, mas tu vai ter o recalco, né? Ou seja, o teu morador final, uma edificação, que nem a gente falou ontem, é para ter uma vida útil de projeto de, no mínimo, 50 anos, né? Mas pode ser que dure 70, 80, 90. Muitas famílias compram um imóvel na sua vida, né? Fazendo um esforço financeiro tremendo. Aí, tu vai botar aquela família ali numa edificação que tu sabe que vai recalcar. Não acho que é muito justo, né? Mas, enfim, tecnicamente falando, é uma alternativa possível. Ou seja, tu vai reforçar a estrutura para que ela sinta menos essas deformações que vão ocorrer, né? Mas o ideal é que tu, que nem falou antes, a colega, trate o solo, trate a fundação, faça os ensaios que têm que ser feitos, né? Ah, Abdala. O tempo do Instagram está acabando, tenho 50 segundos aqui, então eu vou encerrar. Eu entendi a tua pressa. Bom, aí, pessoal, faça os filmes pelo Instagram. Todo esse conteúdo, o professor Bernardo, Tuti e Kian, vai disponibilizar depois um link para vocês acessarem tudo que foi falado hoje, discutido, com os slides de fundo e tudo, no link do Dropbox, tá? E aí, depois a gente manda agradecer, também aproveitar, agradecer ao ouvir o professor Bernardo, que está sempre junto, firme com a gente. O professor Matheus está firme aí. O Iago, do presidente do Enec, Fenec. Todo mundo que está assistindo, Leila Brito está aqui, também, enfim, trabalha no Instagram, já tem um trabalho bem reconhecido aí no Brasil, Leilani, Amaury, Rogério, Engenheiro Patrício Brito, enfim, a arquitetura proativa do meu amigo, então, enfim, é um público excelente, acho que o conteúdo hoje foi espetacular, deixar um abraço a todos vocês e parabéns. Eu vou encerrar aqui porque eu tenho cinco segundos. Valeu. Sim, valeu. Então, encerramos todo mundo? Tranquilo. Então, até a próxima, pessoal. Amanhã, estrutura de concreto, revestimento na quinta, cobertura, impermeabilizações na sexta, sigam aí os cinco perfis e vão embora que tudo vai correr bem. Agora, só depois, depois, Iago, pega aí só essas perguntas do Q&A aqui, do Question and Answer e do chat, etc. Vamos ver, depois a gente vai respondendo aí lá nos Instagram, no Facebook, por e-mail e tal. É, seria bem legal se a gente compartilhasse nos nossos stories também, né? Lógico que talvez todas as perguntas sejam um pouco difíceis, mas a gente pode fazer uma triagem e pegar. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Foi um sucesso. Então, foi um sucesso hoje de novo. Já encerrei no Instagram aqui, só que deu algum problema que acho que passou do tempo e ele não me deu o público, mas acho que a gente passou de dois mil também fácil hoje. Passamos de dois mil, acho que foi bem parecido com ontem, acho que foi muito bom. Só que vamos tentar encurtar mais. Eu acho que uma hora o Instagram já começa a ficar me enchendo, sai, fica mandando mensagem. Eu vou mandar um print da tela pra vocês, como é que ele fica. Tipo assim, para, chega, já deu. Enfim, mas foi muito bom. Acho que foi mais um conteúdo de excelente qualidade.